O Ministério dos Transportes e a FIL Feira Internacional de Luanda realizam, de 19 a 22 de novembro, nas instalações da FILDA, das 14 às 20 horas, a 5ª edição da Feira Expo Trans 2015. Enquadrada nas festividades do 40º aniversário da Independência Nacional, sob o lema, o transporte aéreo e a logística no crescimento e desenvolvimento de Angola. Caros empresários, técnicos, estudantes e população em geral, não percam a oportunidade de visitar o maior evento nacional do setor e subsetores que contribuem para o crescimento e desenvolvimento sustentável de Angola. Expo Trans 2015. Feira Internacional dos Transportes e Logística de Angola. Para mais informações, contacte 947 55 14 99 ou 941 93 54 14 ou visite-nos em www.filtrasangola.co.au Participe!